O recrutador, antes dele colocar a vaga, faz primeiro uma busca por profissionais. E pode ser que por uma questão de compliance, depois ele até divulgue a vaga, porque tem que ser divulgada, etc., ali, questão de compliance daquela empresa. Mas o fato é que ele já está procurando profissionais e você está nessa vitrine com um bom perfil, com o seu SSI lá em cima, e tudo isso faz muito sentido. Então, entre lá na maletinha, coloque os filtros corretos, com os cargos corretos, e ative as notificações. Crie esses atalhos para que as vagas cheguem até você, ou que você chegue até as vagas mais rapidamente. Ficou claro, gente, o que você precisa fazer para ativar essas vagas, para muita gente, isso parece, Laino, você está falando coisas... que são básicas, mas vocês não têm ideia de quanto a gente não sabe disso, para criar alertas de vagas e receber as notificações de quando as vagas são criadas. Obrigado, Laino. Laino, 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 Laino. Obrigado, Laino, Laino.